Nossa, que jogo sonolento, malandro. Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo. Palmeiras 1, Fluminense 0. Não foi um jogo que a gente esperava, aquele jogo que enche os olhos do torcedor palmeirense, do torcedor em geral. Foi um jogo bem ruim, tecnicamente, mas o que importa, meu amigo, no final das contas, são 3 pontos. No final, ninguém vai perguntar para o time que foi campeão se ele jogou bem ou mal. Passam-se os anos e você não vai lembrar da taça lá no museu, que inclusive o nosso estará reconstruído dentro do Allianz Parque em breve. Quando você vê aquela taça, você não vai lembrar se você jogou bonito, se você goleou, se foi legal. Tem muitos times que jogam muito bonito e no final das contas não vencem o campeonato. Campeonato de pontos corridos é para você vencer, não para você convencer. Hoje não convencemos, mas vencemos. Palmeiras 1x0 no Fluminense e engatamos a nona vitória consecutiva. Mano, eu não lembro de um time, de um elenco com 9 vitórias consecutivas. Que primeiro turno faz o Palmeiras, que agora fica a 6 pontos do segundo colocado. Claro, um jogo a mais, porque a rodada ainda não terminou, não tem mais jogos hoje. O Grêmio empatou com a América. Os jogos serão amanhã e na segunda-feira. Mas o importante realmente foi os três pontos, né? Do resto, o que a gente pode falar do jogo em si? Eu não vou falar individualmente, porque hoje foi um jogo atípico. Pegamos um time no qual o gol do Palmeiras saiu numa falha do Egídio e um gol contra do Manuel. E eu tinha acabado de comentar lá no nosso grupo falando assim, rapaziada, nós não demos um chute a gol num time que tem David Brás e Manuel de dupla de zaga e Egídio na lateral esquerda. Parece que, né? O deus do futebol, os deuses do futebol me ouviram e numa falha de Egídio na bola nas costas dele, o Rafael Veiga conseguiu não deixar a bola sair, conseguiu cruzar para que Manuel fizesse o gol contra. E, meu, foi aquele gol que estava com a cara do jogo. O Palmeiras precisava ganhar, jogava em casa, jogava mal. O Fluminense também não jogou bem. Um jogo num todo bem feio. E um gol feio trouxe os três pontos, que é o que importa, tá? Numa dessa aí, quem deve estar tentando morder o cotovelo são os rivais ali que brigam pelo topo da tabela e até mesmo os que brigam lá embaixo. Porque é difícil ver o Palmeiras jogar muito bem e vencer, jogar para o gasto e vencer e jogar mal e vencer. Tamo junto, família. Quero retratar o Zé Rafael. Zé Rafael, novamente, destaque da partida. O Fluminense teve algumas boas chances no primeiro tempo. Jogou até melhor que o Palmeiras. Até mereceu sair com um gol, pelo menos, ali na primeira parte da partida. E o Zé Rafael tirou uma bola de dentro do gol, quase, né? É aquele lance que a gente guarda no final do campeonato e lembra. Pô, fez a diferença esse lance do Zé Rafael. Que jogador tem sido o Zé Rafael? E hoje o melhor, talvez, em campo, não só pelo lance do gol, mas Rafael Veiga jogou um bolão. Deu uma dinâmica maior para a equipe, que não foi comandada por Abel Ferreira por conta da suspensão dele. No geral, eu gostei muito. Hoje a gente faz uma crítica para o Daverson, que não jogou nada. Vinha em uma crescente, estava jogando muito bem. Hoje não jogou muito bem. O Wesley tentou, em alguns momentos, fazer algo diferenciado. Mas no resultado final, foi o que mais interessou para a gente. Então, não vou prolongar o pós-jogo de hoje, porque o jogo foi bem ruim. Mas eu saio super feliz com os três pontos. Com a liderança seguindo. E falo para você, foi a maior goleada do Palmeiras nesse campeonato brasileiro. Foi o 1x0 que eu comemorei como se fosse uma goleada. Seguimos na liderança. E vamos, se Deus quiser, até o final assim. Seremos, torcedor. Seremos. Avante, palestra! Vamos, 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 meu perigo. Tem que ter razão pra ser campeão. Se eu não canto, meu Palmeiras, minha fé é de gênero. E talê, 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 palmeiras. Eu sou da nossa guerra, como homem, coração.